Começou agitado, então assim, gente, se conselho fosse bom, eu não dava, eu vendia, óbvio, estaria milionária com os conselhos, né? Mas meninas, meninas militantes pela Mari Ferre, parem, vocês estão passando vergonha, parem, vocês estão apoiando uma pessoa que vocês não sabem o que vocês estão apoiando, tá? Só tô pedindo isso pra vocês, parem, tô dando um conselho, porque tudo que vocês estão falando vai ser usado contra vocês num tribunal. Então tomem cuidado, não apoiem o que vocês não sabem, por favor, para com isso, gente, para, vocês vão se lascar depois, não venham dizer que eu não avisei, e outra, eu quero ver se a Mariana vai ajudar vocês, sequer com advogados, tá? Só quero ver a ajuda que ela vai dar pra vocês, pra vocês estarem militando por ela, tá bom? É só isso que eu tenho pra falar desse assunto. E sobre essa live, eu já peguei a pipoca, estou esperando ansiosamente, mais do que uma série de Netflix pra assistir, porque meninas, eu quero poder perguntar pra doutora Jackie Anacleto, de onde veio o print do pai que ela anexou no meu processo, que a Mariana fala em depoimento e via audiovisual, que fui eu que armei. Doutora Jackie, vamos ser coerente? Fala pra tua cliente, né, que a senhora não é a advogada dela, a senhora é assistente de acusação, é bem diferente, né? A senhora cuida dos processos cíveis, do dinheirinho, né? Que não tá dando certo. Mas enfim, doutora Jackie Anacleto, eu vou poder, graças a Deus, com liberdade de expressão, com democracia, perguntar de onde veio esses prints, porque até agora eu não sei, e ainda fui acusada, perante juízes, de ter armado. Eu tenho provas de que eu não armei, a senhora tem a prova que eu armei? Então vamos lá quem tem mais provas, né, gata? Eu já perguntei pra ela pelo WhatsApp, gente, e sabe o que ela falou? Que só falava com os meus advogados, e também não respondemos advogados. Ah, e eu esqueci de uma coisa, gente, a mãe da Mariana Ferrer fala, assim, em depoimento, que foram dois homens que estuprou ela, né? O Roberto Marinho Neto e o André Aranha. Pasmem, isso tá no depoimento. E quem colocou isso na cabeça da mãe dela? Que poderia ter dois sêmens na roupa, que os peritos não viram os dois sêmens? Oi? Então, gente, quem colocou isso foi essa excelente advogada na cabeça da mulher, entendeu? Ela, em vez de destruir, ela colocou mais merda na cabeça das duas, e tá aí. Mas vamos lá, essa live vai ser mais engraçada do que comédia, gente. Tô esperando, ansiosamente, quero ver se ela vai me responder, ou vão me bloquear, né? Porque é normal deles, né? Então, gente, vamos perguntar pra ela, só do print do pai, pra ver o que ela vai falar disso, disso? Vamos ver o que ela tem pra provar disso? Porque, né, quem tá vazando por aí, o Google, a gente já tá sabendo quem tá vazando, tá bom, gente? Beijos de luz, gatinhas. E aí, manas, boa tarde. Então, eu tentei fazer parte da live, tá? O Fábio, né, entrou em contato com a doutora Jackie E, para que a gente pudéssemos fazer uma live justa, né? Com imparcialidade, mostrando ambos os lados, uma coisa justa e tranquila, pela democracia, né? Mas, infelizmente, ela falou que ela não pode falar comigo por conta do meu processo, por causa da ética profissional e bababá. Enfim, então, tô aqui pra pedir pra vocês. Questionem ela, gente, por que que o só tem semen na calcinha? Questionem ela por que que ela fala que tem semen de duas pessoas? Como que ela vai comprovar isso? E como ela vai recorrer falando o quê? Que os juízes foram comprados e os lados estão fraudados. Então, gente, questionem ela bastante, já que ela não aceitou eu estar presente na live, eu não estar ali na live presente, falando. Bom dia, manas! Tudo bem? Dia agitado ontem, né? Primeiro, eu queria parabenizar a live totalmente imparcial deles, gente. Fábio Vital... Vidal, né? Acho que é Vidal. É Vital, é Vital. Tô olhando aqui na minha colinha. Parabéns pela imparcialidade. Principalmente pela democracia de privar os comentários, né, gente? Gente, eu não consegui assistir, eu queria muito assistir, tipo, mas eu não tive estômago. Mas hoje eu queria dar uma assistida. Então, se alguém tiver gravado, alguma coisa, me manda na DM, porque hoje eu quero dar uma analisada no que ela falou. Pra gente contrapor tudo que ela falou. Então, gente, conversei com o Fábio, né? O dono da live que deu a voz pra Mariana, né? Pra advogada da Mariana, porque a voz da Mariana tá difícil de escutar, né? Só em audiovisual. Então, assim, gente, vamos cobrar ele que, pelo bem da democracia, tá? A gente possa fazer uma live pra expor o outro lado da moeda, não tomar partido. E sim expor o outro lado da moeda, né, gente? Então, né, seria nada mais justo, né? Nada mais justo, né? E assim, não vou privar os comentários, tá? E não me venha com o mesmo de mimimi de sempre. Ai, quer ganhar seguidores, quer aparecer. Agora, gente, vocês querem bem a verdade. Agora eu quero aparecer mesmo. Agora mais do que nunca eu quero aparecer. Porque eu quero expor o outro lado. Vamos viver... A gente não vive em democracia, não brigam tanto pela democracia. Gente, dois lados da moeda, tá? Dois lados da moeda. Vejam as duas. Dê voz às dois lados da moeda. Não dê só um, porque isso não é democracia, tá? Bom, gente, e é uma coisa, tipo, que tá me deixando bem chateada, assim. Mas, meu, não é... É uma tristeza, tipo, de ver que tantas mulheres foram enganadas. Meninas, vocês que estão vendo a verdade agora, não precisa me pedir desculpa. Até mesmo as que me xinharam, sabe? Não precisa me pedir desculpa. Eu sei que vocês estavam cegas, eu sei que vocês estavam enganadas. Agora a poeira tava se baixando. Vocês estão conseguindo ver as coisas com um pouco mais de clareza, tá? Essa live, felizmente, foi um tiro no pé delas, sabe? Elas calaram a voz de vocês que queriam fazer perguntas e questionamentos. Então, assim, meninas, eu sei que tá sendo horrível, tipo, ver que a gente foi enganada, que vocês foram enganadas. Mas, graças a Deus, vocês estão vendo agora a verdade. Então, dissipem a verdade agora. Vocês não dissiparam a mentira dela? Então, agora, usam a mesma intensidade pra dissipar a verdade. Tá bom? Não precisa me pedir desculpa, não. Meninas, eu vou pedir agora uma ajuda mesmo, tá? Uma ajuda pra todas vocês. Você que compartilhou da Mariana, vocês não acham digno compartilhar a verdade? Se vocês acharem digno, me ajudem a espalhar a verdade, por favor. Eu peço isso pra vocês, tá? A vida dele foi destruída. O pai dele ficou na UTI há um senhor de 80 anos. A mãe dele tá com depressão. Ele ainda não pode sair de casa. Ele tá quase dois anos trancado dentro da casa dele. Ele, sim, é a vítima, gente. Vão abrir os olhos, quem não abriu ainda. Não atacar. Vamos ficar mais calmo. Os ânibus estão se acalmando e as pessoas estão vendo a verdade, tá? E aí, sim, é a vítima, gente. 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 Estou aqui pra dizer que eu sou eternamente grata a cada uma que tá me mandando mensagem. A cada uma que tá me ajudando, nesse caso. Você tem noção? Sem vocês eu não seria nada, tá? Tô falando pra cada uma. Cada uma que me manda uma mensagem. Que eu tento responder todo mundo. Todo dia eu tento responder, né? Todo mundo. Então, eu queria agradecer de coração para vocês que estão compartilhando, que estão mostrando a verdade. Não é querer biscoito, não é nada. É simplesmente querer dissipar a verdade, pra que todas as pessoas conheçam. Pra que a justiça seja para todos, iguais. Dependendo se é homem, mulher, gay, lésbica, branco, negro. A justiça é pro ser humano. Então, vamos fazer justiça. Manas, junto a gente tá se mostrando muito mais forte. Vocês não têm noção. Porque a gente tá se unindo, tá? Tem feminista, tem esquerdista. Agora, não é luta de feminista com mulher. É luta de mulher com mulher de verdade, tá ligado? A gente tá lutando muito firme, todas juntas. Valeu, manas. Tamo junto. Manas, desculpa o horário. Mas, meu, eu recebi isso de um seguidor. Inclusive, vou até agradecer. Deixar a roupa dele. Gratidão. Eu e o meu marido, a gente tá estarrecido com esse vídeo do Wagner, tá? Eu não o conhecia. Eu não falei com ele. Mas, gente, assiste. Porque é surreal tudo. Como ele mostrou o caso de forma imparcial. Porque ele ainda não sabe de tudo. Eu entrei com ele. Eu entrei em contato com ele agora. Pra mostrar. Eu vou mandar pra ele tudo que eu tenho. Pra ele ver a realidade. Porque ele merece saber a verdade. Da forma imparcial. Como ele linkou. Todo o caso, gente. Eu queria parabenizar ele. Parabéns. Eu não te conheço. Mas vai ser uma honra te conhecer. Gente, eu tô muito feliz agora. Sério. Agora eu tô comemorando. E isso é pra vocês entenderem que a briga não é de gênero, não é de classe social, não é de raça, gente. Tem menina que acha que eu sou antifeminista. Tem menina feminista que tá me apoiando. Tem gente que acha que eu sou de direita, mas tem gente de esquerda me apoiando. Gente, agora é a luta pelo ser humano, tá ligado? Não é mais a luta da classe social, da raça, da cor, do gênero, da opção sexual, gente. É pelo ser humano, gente. Tem gente ruim. Em todas essas tangentes, porque o que eu acho é que é tipo assim, estão subnichando a população pra poder dominar, tá ligado? Mas isso é uma teoria da conspiração minha que eu não venho ao caso. Mas assim, por que que não pode gente se apoiar pela justiça, todo mundo? Então vamos se apoiar, gente, pelo ser humano, não por todas essas vertentes que eu acabei de dizer. Bom dia, manas! Hoje eu e o Snoopy viejo... Oi, gente! Eu sou o Snoopy Dog. A gente veio agradecer por tudo, tá? Meu, que bom que vocês me ajudaram, na verdade, tá chegando. Então hoje eu tô muito feliz, hoje eu vou dar uma relaxada, tá, gente? Então, é isso. Bom dia pra vocês e eu tô só gratidão como eu estou nos outros dias, como eu estava nos outros dias. Obrigada, gente. Tchau, galera! Fala! Tchau, galera! Sim, gente, ele não para um segundo. Olha isso daqui. Olha essa coisa gostosa. Cadê a baliguinha? Cadê a baliguinha da mãe? Ele só para assim, gente, olha. Aí ele para. Olha o meu fone. Meu fone não, gato. Olha lá. Oi, pessoa. Oi, pessoa. E, mana, só lembrando uma coisa, tá? A nossa luta não vai parar no caso da Mariana, tá? Eu vou mostrar, vou gerar vários conteúdos legais para a gente ver que, meu, a gente se uniu por uma coisa e a verdade está chegando. Então, vamos se unir por mais coisas. Vamos unir ser humano e parar de se dividir em subnichos. Fica quieto, Snoopy. Se dividir em subnichos na superante da sociedade. Vamos, gente, se unir agora, todo mundo em prol do bem. Todo mundo, gente. Todo mundo. Porque, nesse caso, foi todo mundo me ajudando. Então, assim, tinha homem, tinha mulher, tinha lésbica, tinha gay, tinha esquerdista, tinha direita. Então, foi todo mundo junto pelo bem. Então, vamos nos unir mais, gente. Eu vi que a gente tem muito mais força se a gente se unir e parar de se atacar. E vou falar um recadinho para as manas, mulheres. Gente, vamos parar de nós mesmas se atacar e se gladiar apenas por opiniões diversas? A gente pode divergir de várias opiniões, mas eu te garanto que quando a opinião é para fazer o bem, é para trazer o bem, não tem opinião divergente. Então, manas, vamos nos unir. Nós, unidas, somos muito mais fortes. E só mais uma coisa, gente. Estava conversando com um seguidor meu ontem e a gente entrou num consenso. Que nós, mulheres, estamos pedindo da forma errada respeito e coisarada. E, inclusive, conversei um papasso com uma grande amiga minha que foi, puta, o senhor papo. A gente tem opiniões diferentes a várias coisas, mas no quesito ser mulher de verdade, a gente, meu, é muito igual. Então, mulherada, está faltando a gente pedir da forma certa o que a gente quer, entendeu? A gente está pedindo, dissipando ódio, dissipando, atacando, nós mesmos atacando as nossas mulheres. Então, está difícil, assim, né? Meio que entender. Então, vamos agora pedir nossos direitos em prol da verdade, sabendo que as pessoas divergem, sem se atacar. E mostrar para o mundo que eles têm que respeitar a gente. Porque nós, mulheres, somos foda pra caralho. É isso. É isso. O mundo tem que respeitar a gente, porque mulher é foda pra caralho. Não desmerecendo os homens, mas mulher é foda pra caralho. E aí, manas? Bora pra um bate-papozinho de leves. Vou esperar um pouquinho aí que povo entrar. Coloquei uma musiquinha pra gente começar a entrar no... E aí, manas? Não desmerecendo os homens. 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 E, gente, pra quem tá perguntando aonde tá a live, aonde tá a live, ah, eu perdi, ah, eu queria ver. Gente, eu, ao contrário delas, deixei salva no meu feed. Se vocês quiserem ir lá, vai lá se virar de toque. Tchau. 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 O meu processo falou que a cliente dela não aceitaria apenas desculpas e retratação. Se a gente tinha algo mais a oferecer. Doutora, vou falar uma coisa para a senhora. De mim, ela não vai tirar um dinheiro para pagar as custas processuais que ela deve para você, tá bom? Só para avisar a senhora, estou aguardando ansiosamente a nossa audiência do meu processo. Ansiosamente, para sentar na frente da senhora e conversar com a senhora coerentemente. Inclusive, essa advogada, no meu processo, ela colocou um entrenhamento de um print que eu não sei se é do pai, eu não sei se é verdade, eu não sei se é mentira, mas quem colocou foi a doutora Jackie Anacleto. Ela inseriu erroneamente no meu processo e eu printei isso. E eu vou postar para vocês. Aí vocês perguntem para ela, para a doutora Jackie Anacleto, para ela, perguntem para ela a veracidade desse print, tá? Eu vou postar agora, porque ela colocou no meu processo. Eu não peguei e não armei. Inclusive, em depoimento, a Mariana, ao ser refutada com esse print, falou que foi uma coisa armada por mim. Como armada por mim? Se foi a própria advogada dela que me mandou no meu processo erroneamente. É, gente, eu sou a culpada de tudo, né? E aí, gente, eu sou a culpada de tudo. E aí E aí E aí Sobre esses prints, não venham cobrar mim, tá? Cobre a doutora Jackie Anacleto Ela sabe da veracidade desse print e de onde veio Eu não sei, ela sabe Não fui eu que armei não, tá? Ela que me pôs no meu processo Simples assim E aí E aí E aí Vamos lá A mãe dela falou que não é a favor de nenhum xingamento De nenhuma agressão De nada, né? Toda politicamente correta, né? Mas dona Luciane Ameaçar as testemunhas A senhora pode, né? Ah, não foi nenhuma nem duas, né? A senhora sabe, né? Quantas testemunhas a senhora ameaçou? Hum... Tá bom, né? Quanta incoerência delas, né? Vamos lá Ela é tão politicamente correta, né? Dona Luciane Mas acusar Uma pessoa que não tinha nada a ver Que é o Roberto Marinho Neto Por dinheiro A senhora também pode, né? Falar que os laudos foram fraudados Que os peritos foram comprados Também pode, né? Falar que a... Que a delegada Fez um mau serviço E colocou o André como laranja Também pode, né? Nossa senhora Meu senhor A senhora devia ter vergonha De postar uma coisa dessa Vergonha Mas ideia que vocês não tem, né? Vocês nem conhecem Que é vergonha na cara, né? Bom, gente Nem no sábado eu tenho paz, né? Começo a receber as coisas Que, meu, me revolta Só vou dar uma... Só vou avisar vocês, tá? Vocês estão achando Que a internet é terra sem lei? Que vocês podem fazer o que querem? Que vocês podem pintar a cara De um homem como estuprado? E mais um recadinho Para as blogueirinhas lacrativas de Floripa Que vive no café Tem uma que é tão palhaça Que ela passou a temporada inteira Agora essa última No café Todo final de semana ela tava lá E tá postando da Mariana É ser muito palhaça, né, gente? Só avisando vocês, tá? Essas menininhas que tão postando Pra lacração Contra o café A favor da Mariana Se depender de mim Vocês sabem que vocês nunca mais Vão entrar no café da Lamuzique, né? Vocês tão ciente disso, né? O café morreu pra vocês E eu sei que vocês gostam bastante Porque vocês vivem lá, né? É só porque tá na quarentena Que vocês não tão Porque senão tavam lá Bebendo Fazendo um monte de coisa, né? Que a gente sabe bem O que vocês fazem, né? Então vamos lá, bonitas Continua Vocês nunca mais entram no café Se depender de mim, tá? Se depender de mim Eu vou até o inferno Pra vocês nunca mais pisar no local E vou avisar, tá? Vocês vão passar vergonha Porque se eu ver vocês Dentro do café da Lamuzique Eu vou gritar Olha aqui, a bonita Apoiava a Mariana E tá no café Ó, vocês vão passar vergonha, tá? Eu acho bom vocês nem irem Nem tentar ir Porque vocês vão passar vergonha, tá bom? Tá avisado, beleza? E prepara o bolsinho Que o processo vai vir Tá bom, bonitas? Cês tão achando que é lacração Vai ficar gratuita? Não, vocês vão lacrar Beleza Lacra a favor da bonita Mas o processinho vai vir E a baladinha que vocês tanto amam Que vocês tanto veneram E não passa um final de semana sem Cês perderam, tá bom? Só esse recadinho Deu pra vocês Acabou, palhaçada Sabe por que eu vou falar isso? Porque sim Uma apoiadora da Mariana uma vez Tava no café E eu olhei Eu vi a menina Eu conheci a menina E sabia que ela tava apoiando a Mariana E foi no primeiro café Logo quando o café abriu Saiu o caso da Mariana E logo quando o café reabriu A bonita tava lá Eu cheguei nela e falei Nossa, linda Tu é muito incoerente, né? Tu pousava a coisa da Mariana E tá aqui E virei as costas Quando eu virei as costas Ela me tacou um copo de vidro De vidro, tá? Na cabeça Não me machucou muito Não sangrou, não, nada Mas é isso, gente Então assim Elas lacram pela Mariana Depois vão lá no café E quando eu falo Elas querem me agredir É isso? Não, não E elas ficam me afrontando, tá? Que aí elas me veem Ficam se cutucando Ficam me encarando Me apontando Peraí, gente Vocês apoiam a menina E tá lá No lugar que vocês falam Que dopam as meninas Que os garçons Drogam as meninas Vocês são muito palhaça E midiática, né? Falo mais uma vez Vocês são palhaças E midiáticas Querem ganhar faminha Em cima da mentira Parabéns É bem a cara de vocês, né? Eu não sei nem por que Isso daí me afeta tanto Porque é muito a cara de vocês, né? Eu não sei a cara de vocês, né? Eu não sei a cara de vocês, né? Eu não sei o que vocês falaram De um final de vocês, né? E aí 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 ela, entendeu? Eu tô aqui pra mostrar fatos. Não estou aqui pra mentir, não estou aqui pra falar ladaya. Eu trabalho com fatos. Eu vou expor fatos e o que... Muitas coisas do próprio Instagram da Mariana, tá? São os laudos, né? Onde mostra que não há nenhuma... Nenhum tipo de dopagem. Vão me perguntar mas e o copo de gin que ela bebeu? Não vai aparecer porque tinha se passado um lapso temporal de 12 horas. O álcool não é como a droga que permanece no sangue. Após um lapso temporal de 12 horas, ele sai do sangue, então realmente não teria como aparecer nenhuma dosagem alcoólica no sangue dela. Vou mostrar pra vocês que no exame dela a parte que fala do ato libidinoso e da violência sexual, tá? Então não há indícios que comprovem a prática do crime. Isso daí é escrito no próprio laudo, onde ela fala que esses laudos todos foram forjados e acusa peritos e enfim, delegados de invadir a casa dela ela acusa delegados de terem invadido a casa dela ela acusa a própria delegada que foi quem indiciou o réu ela acusa a delegada de ter flertado com o réu no álcool do juvisual. Como uma pessoa que tanto te ajudou você consegue fazer uma acusação tão baixa e tão caluniosa e ainda mais de uma pessoa que tem fé pública que é uma delegada. Então assim, gente eu vou mostrar N fatos pra vocês eu não quero que vocês falem que eu estou querendo ganhar seguidores uma porquê eu sei que eu vou fazer esse vídeo eu vou expor os fatos e a minha conta vai ser derrubada de novo eu tenho consciência. Eu vou mostrar fatos e vou mostrar a Paulo Vacabal que foi por essa prova por eu questionar ela dessa prova que eu sabia da existência nunca tinha visto mas eu sabia da existência e eu fiz a pergunta pra ela e o vídeo do Beat Club foi aí o momento que ela me expôs pra milhares de seguidores e onde vieram os ataques as ameaças e enfim só lembrando e vou deixar bem frisado aqui eu não vou responder ataques comentários directs do caso vão ser por mim ignorados tá gente não vou responder a nenhum desses comentários porque eu não me permito mais gastar a minha energia com isso então eu vou iniciar com o cronograma de fatos eu vou começar mostrando os laudos que foi por ela postado os laudos que ela fala que foram forjados e comprados e etc vou começar por isso e vou fazendo toda a narrativa cronológica dos fatos que me fazem não acreditar na história dela na história dela e aí eu vou começar e aí eu vou começar a ver e aí eu vou começar E aí 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 E aí